Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu vou fazer uma aula muito bacana. Eu vou ensinar como fazer uma frase e ficar bem legal utilizando esse site Codescover.com. A gente sabe que frases hoje fazem o maior sucesso para o Facebook, para mandar por e-mail, para postar nos blogs e... Enfim, vamos lá. Para fazer essa frase eu também vou utilizar o outro site chamado Free Pick. E qual vai ser o tema dessa aula? Eu estou escrevendo aqui um post chamado SEO para Jornalistas, Reflexões. E eu quero ilustrar com... Não é exatamente uma frase, mas com o título do meu próprio blog, para não ficar sem nenhum texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui no Free Pick, eu vou buscar Jornalistas ou Jornalismo. Deixa eu ver o que vai dar mais resultado. E esse site é um site de ilustrações gratuitas. Lógico que quando você usa de forma gratuita, ele recomenda que você coloque a fonte. Então vamos ver. Eu procurei Jornalistas e deu esse resultado. Na verdade, eu acho que Jornalismo vai dar mais resultado. Mais interessante. Deixa eu ver. Jornalismo. Pronto. Então o interessante é você escolher uma imagem que seja bacana, que represente a ideia que você pretende passar no post. E aqui eu vou lá embaixo, que eu já sei que tem uma legal. Tem vários ícones. Opa, agora não apareceu. Vamos lá. Deixa eu ver. Bom, gozado, não apareceu agora, mas eu vou mostrar. Eu já deixei ela aberta. Essa imagem foi a que eu escolhi. Já fiz o download. E agora eu vou lá no CodeCover para montar. Então aqui você clica no botão Create CodeSpeak. Aqui do lado direito, você tem o espaço para você colocar a frase que você quer. Então no caso eu não tenho autor, vou deixar dessa forma mesmo. Vou colocar a palavra reflexões. Pronto. E agora eu vou para o próximo passo. E ele pede o formato de saída, para ele fazer a imagem na dimensão correta. Então aqui no caso eu quero usar para o blog. Então eu vou usar essa aqui mesmo. E ele pede qual é o formato para Facebook, para redes sociais. Então eu vou escolher o quadrado. É muito legal, pessoal. É importante dar um pouquinho de trabalho. Você gasta alguns minutinhos a mais, mas o seu post fica muito mais rico. Então vamos lá. SEO para jornalistas. Aqui você pode trocar a fonte. O legal é que ele não deixa você escolher. Então isso acaba, ao mesmo tempo que é ruim, ele é bom. Porque você acaba não tendo muita escolha. E você não perde tanto tempo. Bom, vamos lá. SEO para jornalistas. Escolhi uma fonte legal. Essa vai ficar esquisita. Vamos lá. Vou deixar essa aqui mesmo. E aqui eu posso inserir o fundo. Então agora eu vou buscar um fundo. Eu já salvei. Aqui, cadê? Já salvei aqui no diretório da SBAP. Fotos. Freepeak. Eu já salvei aqui. Basta você fazer o upload da imagem. E agora eu preciso dar uma ajustada aqui. Eu posso dar um blur no fundo. Ou eu posso trocar a cor da fonte também. Então agora eu preciso escolher uma fonte mais gordinha. E agora eu posso trocar a cor. Vou deixar desse jeito mesmo. Você pode trocar por Inner Shadow no lugar de Drop Shadow. E quando você quer dar leitura, esse é um ponto importante. Às vezes, a imagem que eu escolhi não está ajudando muito. Aí quando eu dou um blur, eu consigo ler o que está no fundo. Então eu vou deixar dessa forma assim, só para terminar a aula. E agora eu clico em salvar como JPEG. E eu vou poder publicar lá no meu blog. Então eu vou poder publicar lá no meu blog. Vou salvar aqui no meu diretório. Então é muito legal vocês perceberem que dá um trabalho. Vou gastar aqui uns 5, 10 minutos a mais. Daria para fazer no Photoshop. No Photoshop também daria para fazer no PowerPoint. Mas é interessante vocês perceberem que não importa qual é a mídia, qual é a ferramenta que você vai usar. Mas é importante você ter uma frase para poder ilustrar uma imagem, desculpem. Para eu colocar dessa forma aqui, fica mais interessante o post. Agora eu vou publicar no meu blog. Aqui é SEO para jornalistas. Então fica essa dica, porque eu sei que há uma tendência do jornalista de usar só texto. E isso prejudica muito, porque hoje em dia as pessoas compartilham e elas querem ver imagens. Então está aqui. Está no meu post agora. E é isso aí pessoal. Por enquanto a aula era do CodeScover. Até a próxima aula. Um abraço. Até mais. Um abraço. 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 Um abraço.